Bom, Felipe, faltando aí um pouco menos de uma semana para esse tempo dar o chão, como é que está vendo o grupo do Pelotas? Também uma avaliação em relação ao amistoso, a evolução da equipe em relação aos amistosos lá em junho, ainda no ano passado. Boa tarde. Boa tarde, né? Estamos vendo com bons olhos, né, cara? Acho que conseguimos assimilar bastante o que o professor Gatman pediu, né? Principalmente nesse jogo nós conseguimos colocar em prática tudo o que ele tinha treinado durante a semana, né? Com a bola, rodar a bola, gastar o tempo, né? Fazer o time deles correr atrás da gente. A gente teve bastante pós-bola, né? Então foi muito bom esse amistoso aí de sábado passado. Teve uma evolução bastante, né? Dos últimos amistosos, né? Creio eu que melhoramos bastante, né? Deixamos a desejar, né? Nos últimos jogos. Mas eu creio que vamos chegar forte agora pra estreia contra o Juventude. O Matheus teve, né? No jogo treino da Juventude nesse sábado, colhendo algumas informações. O que ele já passou pra vocês em relação ao Juventude, adversário de vocês no domingo? Cara, ainda não passou nada porque ontem a gente só teve academia, né? E hoje de manhã teve treino. E agora à tarde só que nós vamos ter treino, né? Então eu creio que ele deve passar alguma coisa pra nós hoje, amanhã. Então nós já vamos sabendo o que nós vamos enfrentar lá. O fato de estrear fora da Boca do Lobo mesmo, jogando em casa, preocupa um pouco vocês também, que o grupo tá vendo essa situação de jogar em um grande, né? É perto, tenho certeza que a torcida do Pelotas vai comparecer, mas é uma atmosfera diferente. Com certeza, né? Se a gente pudesse estar jogando aqui dentro da nossa casa, né? Nós sabemos a força que é aqui, né? Passando a divisão de acesso toda aqui, sem perder. Então quem vem jogar contra a gente aqui, já vem, né? Com cuidado, né? Golendo diferente. Então acho que nós perdemos... O clube perde muito, né? Porque poderia estar com o estádio cheio aqui, né? Os cofres do clube seria bastante bom isso, né? Mas a gente não pode deixar isso levar pra dentro de campo. Então, independente se o jogo é aqui ou lá em Rio Grande, nós temos que colocar em prática tudo o que o treinador pediu, tentar sair com o resultado positivo lá. Derrotar o Avenida, um adversário que vem se consolidando aí no cenário gaúcho, atual campeão na Copinha, semifinalista do Campeonato do Gaúcho do ano passado. Essa vitória deu uma certa tranquilidade pra vocês mesmo internamente, até pra torcida que vinha no clima de desconfiança, pra estreia do Gaujão? Vencer é sempre bom, né, cara? Independente se é amistoso ou não, e é bom sempre estar vencendo, né? E a gente jogou contra uma equipe que vai disputar o Gaujão, né? O mesmo campeonato que a gente, né? Então, nós mostramos a força que nós temos, né? E nós também sabemos o que nós vamos enfrentar. Então, é um jogo que nos dá confiança, é um jogo que passa confiança pra cada jogador, pra quem precisava, é um jogo que passa confiança pra torcida, né? Que pode confiar nos jogadores que estão aqui no Pelotas, que toda vez que vamos entrar em campo, nós vamos sempre buscar o resultado positivo. E tu voltou ao time titular, né, lá em Juí, tu acabou ficando no banco de reservas, mas eu quero te fazer uma pergunta. Tu te sente fisicamente preparado pra iniciar o Gaujão? Como é que foi essa volta ao time titular na Opsos contra o Veneto? Cara, eu vou ser bem sincero com você. Eu senti bastante a pré-temporada, né? O professor mesmo conversou comigo, os meninos estavam um pouco acima, né? Então, durante agora essas últimas semanas aí, eu creio que eu melhorei bastante, né? Hoje eu tô bem fisicamente, né? Então, isso aí eu deixo com o treinador, né? Se for da escolha dele de eu jogar ou não, eu vou respeitar. Claro que eu quero estar podendo jogar sempre, né? Mas se não for da vontade dele, eu vou respeitar e vou tentar buscar meu espaço sempre. Pra finalizar, mando um recado ao torcedor que tá ansioso pra estreia. Eu queria pedir a todos vocês que possam ir lá, né? Tá em Rio Grande. Vamos lá, vamos empurrar o nosso lobão. Creio que nós vamos fazer uma grande partida. Vocês não vão se arrepender de sair daqui de Pelotas e ir lá. Então, nós contamos pra torcida de cada um de vocês.